Quem pegar o empréstimo para a compra da casa própria vai ter mais cinco anos para pagar a dívida. O anúncio das novas regras para financiamento de habitação foi feito hoje pela Caixa Econômica Federal e só valem para novos contratos. A repórter Patrícia Scarpin está ao vivo no Palácio Planalto e tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. A partir de segunda-feira, o prazo para pagar financiamentos habitacionais feitos pela Caixa Econômica Federal será maior. O prazo vai passar de 30 para 35 anos para quem tem renda superior a R$ 5.400 e que vai comprar imóveis de até R$ 500 mil. Além disso, os juros de imóveis financiados para pessoa física também caíram de 9 para 8,85% e podem chegar a 7,8% dependendo do grau de relacionamento do cliente com o banco. A Caixa também anunciou redução de juros para as empresas de construção civil. Para essas empresas, o prazo para pagar passou de 24 para 36 meses. Para os imóveis comerciais, os juros caíram de 14 para 13%. As mudanças não valem para financiamentos feitos com recursos do FGTS e para o programa Minha Casa Minha Vida. Essas pessoas têm um prazo de até 30 anos para pagar esse financiamento. Em função dessas novas regras, ele tem duas opções. Ele pode utilizar esse benefício da redução da taxa de juros e também da ampliação do prazo de financiamento para aumentar o valor que ele vai financiar, ou seja, comprar um imóvel de um valor um pouco mais elevado. Ou então ele pode optar por comprar o imóvel daquele mesmo valor e, consequentemente, ter a prestação menor do que seria nas condições atuais. A Caixa Econômica Federal prevê para este ano a concessão de R$ 96 bilhões para financiamentos habitacionais. No ano passado, o banco movimentou neste setor R$ 80 bilhões. A Caixa Econômica Federal prevê para financiamento de R$ 200 bilhões. A Caixa Econômica Federal prevê para financiamento de R$ 200 bilhões.